Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio dos palitos na garrafa. Vou ter que colocar todos esses palitos e antes que eu coloque todos na garrafa, você tem que deixar o like. Vamos lá? 3, 2, 1 e valendo! Olá, fui, ok, e parou. Quem conseguiu deixar o like antes que eu fizesse isso, comenta like da garrafa de palitos. E o desafio do velhote de hoje é qual foi a cor do segundo algodão doce que eu fiz nesse vídeo. Vamos ver quem descobre? Bora lá! Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo com a nossa máquina de algodão doce. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais, é só procurar Família Velhote, que é o meu canal de vlogs e desafios. Se inscrevam lá. Também tem meu canal de jogos chamado Jogar Velhote, que todo dia tem jogos diferentes, tanto de celular quanto de computador, ok? Meu Instagram, para quem quiser seguir a Velhote Oficial, e meu TikTok, Velhote Oficial. E hoje, pessoal, estou aqui com esses chicletes finis. A gente já fez aqui algodão doce com aqueles chicletes de fruta, né? Salada de frutas. E hoje vamos fazer com esse daqui. Ó, esse daqui é sabor de tutti-frutti, esse daqui morango e esse daqui menta. E a gente vai misturar eles no açúcar para poder tentar transformar o gosto desses chicletes em algodão doce. Então, bora começar com o de tutti-frutti, beleza? Então, bora lá. Então, pessoal, aqui foi escolhido o chiclete de tutti-frutti. Vou colocar aqui, ó. Tá bom? Essa quantidade. E agora vamos colocar o açúcar rosa para poder triturar, porque senão não vai virar açúcar. Quer dizer, não vai virar açúcar. Açúcar já é, né? Não vai virar um algodão doce. Ó, certo? Então, nossa mistura aqui. Vamos triturar e depois vamos levar para a máquina de algodão doce. Vamos ver como que vai ficar esse algodão doce de chiclete fim de tutti-frutti. Aqui está o chiclete triturado com açúcar, galera. Ele virou isso aqui. Agora vamos colocar. O cheiro tá muito bom, hein? Tá lembrando o cheiro de babaloo, né? Lembra muito. Vou colocar aqui uma quantidade aleatória. Certo? Beleza. Agora vamos lá ver se vai virar algodão doce de tutti-frutti aí do chiclete fino. 3, 2, 1 e vai! Olha lá. Fazendo o primeiro algodão doce de hoje com chiclete fino. Tá fazendo, mano. O cheiro tá muito bom mesmo, hein? Olha esse aqui. Vou puxando assim, ó. Ver se vai dar certo, ó. Tá saindo ali. Tá saindo um algodão doce. Tá algodão doce diferente, né? Tranquilo, hein? Olha lá. Como é que tá ficando esse aqui. Olha aí, galera. Como saiu esse algodão doce. Ficou diferente mesmo, ó. Olha como ficou a consistência dele. Tá parecendo um chiclete em formato de algodão, ó. Vou puxar. Ficou mesmo, ó. Olha aqui dentro. Tá muito igual chiclete, ó. Ficou diferente, ó, aqui dentro. Vamos experimentar? Nossa, ficou muito chiclete. Consciência de chiclete nunca tinha ficado assim, né? Ficou muito diferente, ó. Tá bom? Tá bom. Esse aqui ficou muito bom, galera. Nota 10. Então, esse foi o de tutti-frutti. Agora, vamos para o próximo de sabão que ainda tem o de menta, né? E de morango. E de morango. Então, bora ver qual que a gente vai escolher. Vamos lá. Agora, o segundo vai ser o de menta, né? Vai ser bem refrescante, né? É. Vou colocar aqui. Vou colocar a mesma quantidade que eu coloquei no outro. Porque eu não sei quantos foram, mas... Mais ou menos isso, né? Certo. Agora, a gente vai utilizar o açúcar azul. Para poder fazer esse... Algodão doce. Mais ou menos isso aqui que a gente colocou, né? Essa quantidade eu acho que está ok. Mais um algodão doce refrescante. Ontem a gente fez um com os mais extra fortes. As balas. E agora, vamos ver como vai ficar esse aqui. Se vai ficar melhor que o primeiro. Bora. Ok. Aqui está o chiclete fino de menta. Agora, eu vou colocar... Vamos ver, galera. Se vai dar certo. Se vai fazer a mesma quantidade daquele primeiro. Que foi uma quantidade boa, né? É. Eu acho que isso vai fazer mais. Será? Será que ainda vai misturar com o primeiro lá? Ou não? Pode ser que sim. Pode ser que não. Então, bora ver. Três, dois, um e... Vai! Vamos ver aí. Nada até agora. Agora veio. Está vindo. Lá vem. Olha aí. Está com cara de que vai grudar tudo no negócio. Mas acho que não vai dar para pegar. Não, mas é porque ele começa a fazer mais. Isso assim. Olha. Fica assim, ele. Pegar algumas partes do chiclete. Pegar algodão doce. Olha aí. Está dando certo. Estou tentando aqui pegar isso. Até que está. Até que está crescendo, né? É. Olha aí. Todos os pedaços de algodão doce. Até que fez um pouco mais que o outro, hein? Olha aí. Ixi. Fez mesmo, hein? Vai demorar mais para fazer, né? É. E só o açúcar. Aí, olha aí, galera. Então, está feito aqui. Vamos ver o resultado. Olha, está a mesma consistência. Um algodão doce, meio chiclete. Meio algodão doce, não sei. Bom também. Refrescante. Mas o primeiro acho que ficou melhor. Também. Vamos agora para o último, que é o sabor de morango. E agora, o último, que é o de morango. Vamos abrir aqui. Colocar mais ou menos a mesma quantidade. Isso. Mais um pouco. Beleza. Então, açúcar vermelho para completar o último algodão doce de hoje. Até agora, os dois deram certo. Espero que esse último também dê certo e fique bom. Ok? Vamos lá, triturar e levar para a máquina. Vamos lá, pessoal. Agora, o último algodão doce de hoje é o de morango. Vou colocar aqui algumas quantidades. da nossa mistura que a gente fez. Certo. Beleza. Agora, vamos ligar e ver se vai fazer igual aos outros. Vai! Lá vai. Nosso último algodão doce de hoje. Cheio de morango. Lá, vindo ali nos pedaços. Já vou pegando. Será que vai... Nossa! Cheiro de... O que que lembrou? Babalô. Babalô. Sultangue. Acho que tem aquele calor do babalô. Será que esse aqui não vai fazer tanto assim quanto o outro? Só se eu pegar aqui, ó. Vou pegando, galera. Nada fazendo. Vamos que vamos. Fazendo. E... Olha isso. Está misturando com o azul. O passado. Mas eu vou tentar pegar todo o algodão doce que quiser. Vamos lá. Fechando. Será que já acabou? Vou aproveitar. Espera aí. Eu vou colocar o seguramento rapidinho. Antes de acabar, galera, eu vou colocar o resto que ainda sobrou nesse recipiente. Deixa só parar aqui a máquina. Agora vamos lá. Colocando o resto. Foi. Para continuar. E... Vai! Vamos ver aí. Continuando. Olha aí, galera. Finalizando o nosso... Ainda ficou um pedaço aqui. Acho que foi, né? Resultou nisso aqui. Nesse algodão doce, nessa coisa diferente. Então, bora ver. Ó. A consistência. Olha isso. E aí? Bora experimentar? Ficou bom? O melhor do meu punhão. Ficou? Uhum. Eu achei melhor o de tutti-frutti. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau. 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 Obrigado.